Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Nada a Perder. Nada a Perder é escrito e desenhado pelo Jeff Lemire, que é um dos queridinhos da vez. É um artista que a galera tem curtido bastante. Foi lançado agora esse título, agora em 2018, aqui no Brasil, pela editora Nemo. Do mesmo autor já saiu no Brasil várias obras. Tem seu trabalho na Marvel, na DC, ele escreveu o Trabalho da Lua, que escreveu também o Arqueiro Verde, também o Gavião Arqueiro, X-Men. A fase dele nos X-Men acabou de acabar aqui no Brasil. Isso fora, por exemplo, também os títulos dele na Vertigo, que saíram aqui Sweet Tooth e também Trillium, que também saiu esse ano. Tem a obra autoral dele, que além de Nada a Perder tem Soldado Subaquático, tem o Condado de Exas, acho que é isso que saiu dele, e Black Hammer também. Bom, o título original de Nada a Perder é Rufneck, que pode ser traduzido como Arruaceiro, Brutamontes, Valentão, alguém que vive a humana confusão. E esse título está muito de acordo com a história, mas ele parece que não está de acordo com o título em português. Nada a Perder não tem nada a ver com Rufneck. Mas eu devo dizer o seguinte, que o título em português, ainda assim, é muito bom e está muito relacionado com a história. Ele teve a infeliz coincidência desse título, de que o quadrinho saiu muito próximo ao filme do Bispo Macedo, que estava nos cinemas, que também tem o título Nada a Perder, mas não tem nada a ver com essa história. A história do Lemir fala sobre pessoas que estão no fundo do poço e que não têm nada a perder. Nessa história aqui é contada a trajetória, na verdade é contada a vida, a partir de certo momento, de Derrick, que é um ex-jogador de hóquei que vive se metendo em brigas. É o Rufneck do título original. Na verdade, esse Derrick lançou fora uma grande chance na vida. Ele era jogador profissional e ele foi expulso da liga, vamos colocar dessa maneira, porque ele foi extremamente violento em um jogo. No presente, ele vive bêbado. Bêbado tanto e se metendo tanto em brigas, quanto também se perdendo nas suas lembranças. No decorrer da história, nós vamos conhecendo um pouco mais da história, da trajetória e da família do Derrick. A irmã dele volta para casa após a Ana desaparecida. Também a irmã dele chegou ao fundo do poço e tem muitas feridas, algumas delas bastante relacionadas ao Derrick. Nada a perder, tem um roteiro que nas mãos de um diretor competente tenha também um bom elenco, daria um filmaço, um baita de um drama. Sério mesmo, assim. Daria um drama, um grande drama, assim. Drama a nível de concorrer ao Oscar. Bom, algo que chama a atenção, assim, no Lemir, nem agora diretamente nessa obra, é a versatilidade do cara. Eu, de verdade, não acho esse gênio todo que muitos pintam. Mas é inegável que ele é muito competente. Ele escreve muito, em termos de quantidade, em muitos gêneros, e com uma média de qualidade bem alta. Nada a perder, no entanto, embora tenha o cara passeio por um monte de gêneros, ficção científica, super-heróis, pós-apocalíptico, gênero pós-apocalíptico, nada a perder é o tipo de história na qual ele costuma ficar mais à vontade. São dramas familiares em cidades pequenas. Ele mesmo diz isso. E a arte do cara divide opiniões. Mas eu, particularmente, gosto. E acho que funciona muito bem para esse tipo de história de pequenas famílias, de dramas familiares em cidades pequenas. Deixa eu pegar um pouco mais da arte dele para a galera ver. E aqui, esse tom azul, ele perpassa a história toda. Deixa eu mostrar mais um pouquinho. E o seguinte, antes de encerrar meus comentários sobre essa história que eu curti, achei boa, achei bem legal, que tem um final que, como é de se esperar, é um final triste, não vou falar aqui para não dar spoiler, antes de encerrar os comentários, eu quero comentar sobre uma situação que nada a perder me fez pensar. E para isso, eu vou dar um spoiler da história. Ou seja, se você não quer o spoiler, para o vídeo por aqui. Parte do temperamento violento do Derek, que ele vem da forma que o pai dele se relacionava com ele quando ele estava jogando hóquei na adolescência, quando ele estava no time amador da cidade dele. O pai dele passava por cima do técnico, incentivava ele a ser muito violento, era babaca durante os jogos. E galera, embora não tenhamos hóquei aqui, pelo menos no meu contexto, hóquei não é um esporte praticado, isso é muito mais comum do que a gente pensa. Eu tenho um afilhado que ele joga futebol de salão no sub-9 de um clube. E eu fui assistir o jogo. E eu reparei a postura dos pais, e a postura de muitos é péssima, galera. Parece que eles projetam o futuro dos filhos ali naquele momento, ou projetam a si mesmo nos filhos, não sei. E são muito babacas com os próprios filhos, gritam com os filhos, às vezes ofendem. E isso para falar com os adversários, com o técnico, com o hábito. Passam por cima da galera. E não veem que isso é a maneira que eles estão formando os próprios filhos. Nada a perder fala um pouco do impacto de posturas assim na formação das crianças. E mostra que o esporte, que era para ser um ambiente agradável, formativo, acaba em muitos casos sendo deformador. Claro, galera, que os clubes têm responsabilidade nisso, claro. Mas aqui só estou querendo chamar a atenção para o fato da postura dos pais, que me incomodou, e que eu li esse quadrinho logo depois de testemunhar isso, de ver isso. E isso me fez pensar o impacto que certas posturas têm na formação do caráter e na construção de tragédias das crianças. É claro, galera, que todo mundo... Eu sou pai, né? A gente pode errar muito com os nossos filhos. Mas algo desse tipo, sei lá, é bem visível que não é saudável. Bom, sei que isso não tem a ver com o quadrinho, mas achei que valia... Ou melhor, tem a ver direto. Tem a ver, mas não é propriamente sobre o quadrinho. Mas achei que valia a pena falar com vocês porque foi algo que uma obra como essa, que ao meu ver se propõe a mais do que entretenimento, me fez pensar. Paro por aqui, então. Peço que se gostou do vídeo, deixe teu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Um abração e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.